Olá amigos, estamos com a graça de Deus para mais um vídeo do canal Godoágua Agricultura e estaremos começando a falar um pouco sobre cana-de-açúcar e as suas operações. No vídeo de hoje abordaremos um pouco do processo de colheita mecanizada. As colhedoras que aparecem nesse vídeo são colhedoras John Deere 3522 que correm duas ruas, sendo o plantio de 90 por 1,50 o famoso plantio dupla alternada. Nesse plantio tem-se 8.333 metros lineares de cana por hectare. E a vantagem desse plantio em relação ao plantio simples é o rendimento de colheita. Mas atualmente, esse plantio está perdendo espaço no cenário canavieiro, pois a John Deere já lançou uma colhedora com tamanho de bitola que é capaz de colher duas linhas do plantio simples, sendo de 1,40 ou 1,50 metros. Sendo que no plantio simples as perdas de colheita são menores, quando comparadas ao plantio dupla alternada. Mas mesmo assim, muitas usinas estão retomando plantio simples e colhendo com colhedoras simples por causa desse fator de perdas de colheita. Os tratores mostrados nesse vídeo são tratores Valtra BH185I, com 185 cavalos de potência, configurados com bitola de 2,40 metros e acoplados a dois transbordos. A marcha que está sendo usada nessa operação de carregamento é a primeira M, com 1.500 rotações por minuto. O operador deve ficar atento para reduzir ao máximo o pisoteio na soquilha de cana-de-açúcar, quando não são equipados com piloto automático. O pisoteio na soquilha de cana-de-açúcar prejudica muito o brotamento e pode causar grandes perdas de TCH no próximo corte. Após a cana ser colhida e depositada nos transbordos, os tratores rebocam esses transbordos até o pátio de carregamento, onde ficam os caminhões canapieiros. Esse pátio de carregamento deve ficar localizado em uma região mais próxima possível de onde as colhedoras estão colhendo, para facilitar a logística e reduzir o tempo de deslocamento dos tratores, a fim de não haver cortes de tratores nas colhedoras. Se você chegou até aqui e está gostando desse vídeo, se inscreva no canal, pois muita coisa boa está por vir. Então pessoal, no pátio de descarregamento, em algumas usinas, tem em seu auxílio os colaboradores, chamados auxiliares de colheita metalizada, cuja função deles é auxiliar o tratorista no descarregamento dos transbordos e o carregamento dos caminhões, e também fazer a limpeza do local, coletando as canas que caem eventualmente no momento do carregamento dos caminhões, reduzindo assim as perdas. Nas usinas que não têm esses colaboradores, a função é feita pelos próprios tratoristas, junto com os motoristas dos caminhões. Após os caminhões estarem carregados, os mesmos seguem para a indústria, onde a matéria-prima é industrializada, gerando os produtos derivados da cana-de-açúcar, como açúcar, etanol, melasso, bagaço, dentre outros. E a Godolagra Agricultura agradece a todos vocês que estão assistindo nossos vídeos, que Deus abençoe a cada um de vocês, e até o próximo vídeo. Um grande abraço!